Porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo o crime organizado vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato. E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos diretamente ou indiretamente nisso, e que a gente possa construir um processo, sabe, que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada estado tem. Ou seja, é preciso que haja uma informação sistematizada, organizada, porque a gente não pode continuar permitindo que um criminoso no Paraná possa se esconder indo para São Paulo e tirando outra identidade.